Lucho! Ludiana, explica lá aqui a Marcelo. Ele também sim, Marcelo. Nosso chefe escreveu um texto. Sim, ele está aqui em alguma vez. Depois deste... Passa a explicar um bocadinho o nosso conceito. Nós temos pratos que são minis, pratos que já são feitos para vocês escolher. O chefe também aqui autorou desta vez a carta. Os meus quatro são os tépidos, os frios. Os quatro são os frios. Os quatro são os frios. E os quatro são os frios. E os quatro são os tarios. Para a sua mesa, o chefe escolheu então o parque febre para os testes. Acompanha uma tosta de guias. E esse prato é divino. É muito, muito bom. Acompanha um gel de laranja e uma goiababa. Isso faz toda a diferença na sua forma. A cavalo é um peixe fresco, o gata marinado. Acompanha um capim, que não está a ver. E depois também a coceira, a coceira, a barriga do porco, com homens e raviões. E por fim, o gata toffee de cabra. Um risoto de batalha. De sobremesa, limão maracujá. Espera aí. É porque é muito bem-vindo.